E aí, galera, ó, simbora aí pra busca da carta aí, cara, né, do Witzel. Como eu já falei pra vocês aí, jogadores que atuam na Boots e Liga, né, Konami não tem parceria, então eles vêm por seleções, tá? Hoje temos aí quatro, cinco cartas do Witzel com essa que chegou hoje, duas POTW, né, pelo Bayer Leverkills, na época tinha parceria ainda, né, ou as duas pelo Leverkills, e outra é o Showtime pela seleção também, tá? E a carta base, mais uma pela seleção hoje. Então, jogadores que atuam na Boots e Liga ali, tirando o Bayer de Munique, a única forma desses jogadores aparecerem em destaque são através de cartas pela seleção, tá? Então o jogador tem que ser convocado, por isso que o Witzel aí é uma carta rara, tá? É uma carta muito boa, diga de passagem. Comenta aí se você tirou aí o Witzel. Hoje vamos fazer aqui alguns games, algumas, um packing up aqui, inclusive na minha conta principal também. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o seu sino, mano. É muito top ter vocês com a gente. Lá no TikTok estamos quase alcançando também os 8 mil inscritos. Se vocês puderem se inscrever lá, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário, tá? Vamos lá, sem mais enrolação aí, para o nosso vídeo. Beleza, galera? Então estamos de volta, tá? Então temos o girinho grátis, essa aqui é uma conta secundária que eu tenho, beleza? Vou estar girando nela, em uma outra secundária que eu tenho e na minha principal, tá? Essa aqui é a secundária que eu tenho, uma conta ok aí. E o foco, é claro, que é o Erling Brandt, o Witzel. E ainda temos aqui os giros também dos Blue Look. Mano, vocês não acreditam, velho. Eu fiz os eventos tudo, da Champions, da boxe passada e dos POTW. Deixei o girinho guardado aqui nas minhas três contas grátis. Acabei esquecendo, perdi o giro que eu ia tirar o MVP na boxe da Champions. Ia tirar os mais top do POTW, galera. Barão é muito burro, pode falar. Pode falar, Barão é muito burro, bicho. Acabei realmente esquecendo, mano, de girar. Eu ia gravar um vídeo, aí foi passando o tempo, eu não fui gravando, foi passando o tempo aparecendo outras coisas para me gravar. Acabei esquecendo. Vai mole? A Konami sabiamente não mandou qualquer jogador aleatório, né? Ela pegou e excluiu os dois giros, tanto da Champions, tanto do POTW, da semana passada. A Konami é muito esperta, viu? A Konami é muito esperta. Ó, lembrando que os Blue Looks chegou mais giros lá no evento. Não se esqueça de passar no evento lá e girar, hein, mano? Girar não, né? Fazer o evento para ganhar mais dois giros aqui. Se eu não me engano, vai ficar um jogador só apenas na boxe, tá? Espero que fique o Chopo Moutinho aí para vocês, porque eu já tirei o Chopo Moutinho na minha principal. Então vamos lá aqui, ó. Vou tirar o Witzel para vocês aqui agora, ó. Tirando o Witzel de maneira correta, manos. Cinco toques aqui no Witzel, ou Witzel, ou Witzel, vou falar Florian, né? Aqui, ó. Cinco toques no Florian, pá, sai da boxe, e só correr para o abraço. Seja bem-vindo, Erling Brandt, Florian. Nem para ser o Chico Bento também, né? Nem para ser o Chico Bento, galera. Vamos lá, mano. Aqui, ó, a minha outra é secundária, tá? E depois eu vou partir para a minha principal, tá, mano? Vamos ver se a gente consegue tirar aqui agora o Erling Brandt, Florian. Ah, aquele giril marotíssimo aqui. Vamos ver. Já virou desafio esse quarto sombrio. Acabei de tirar o rala de Chernobyl. Pronto, mano. Aquela hora eu estava só brincando. Eu estava só brincando. Agora vai ser o verdadeiro, ó. Um, dois, três. Tá? Passa até o final. Volta. Desce lá embaixo, sobe. Desce lá embaixo, sobe. Desce lá embaixo, gira uma, gira duas, gira três. Sobe, dá mais um toque no Florian. Ó. Eles acharam que eu estava brincando, não acharam? Pode falar a verdade. Seja bem-vindo, Erling Brandt. Florian. Eu vi a camisa 10. Quando eu vi a camisa 10. Quando eu vi a camisa 10. Agora que são elas. Agora que tem que sair, mano. Que é na minha conta principal, tá? O que interessa é agora. Ó. O que interessa vai ser agora, galera. O que interessa... Vocês viram pra ver mitada? No giro... Quer uma mitada bolada? Alguém que só mita? Vê o pack do Barão. O Barão de Ola vai tirar Florian com um giro só. Ele tem que sair pra conta do Barão. Porque ele é o melhor. O Barão tá querendo tirar essa carta logo. Na verdade, eu não quero gastar minhas moedas, né? Tô esperando o Bissaca, mano. Esse Witzel aí vai ser mesmo só pra... É uma boa carta. Não vou mentir, mas... Dúvida é cruel, hein? Dúvida é cruel. Mas vamos lá, ó. Aqui, sem zoeira. É o Witzel? Ou o cara da Áustria ali? O Borgagis Gartin? Johnson? Chico Bento? Irametchuk? Ou esse Rolas? Rolas? São de seleções que, se pelo menos tiver que vir Bac, que venha os Bac, que eu vou fazer as seleções maluquices com doideira. E aqui, eu acho que ficou... Sei lá. Só o Harry King que pega 100, no caso, né? E até mandei o outro Harry King embora já. Virou GP. Tudo que a Konami quer. Aí depois vai chegar o mercado. Aí, o Barão não tem mais carta. O Barão é muito burro, né? Essa aqui é a minha conta principal, hein? Das últimas tentativas. Eu não tirei o Vini. Eu não tirei o Belly Gold. Então, para de sacanagem, tá? Pô, Rala de Chernobyl. De novo, eu acho que eu tô com três Rala de Chernobyl. Eu acho que eu tenho três Rala de Chernobyl, mano. Se eu não mandei o outro embora lá, eu tenho três Rala de Chernobyl. Europa. De na máquina. Ah, eu mandei o outro embora. Eu tinha um que era dessa aqui, ó. Dessa carta aqui também. Mandei embora. Agora eu tô com esse aí, o Rala de Chernobyl. E esse do PEC. Depois eu vou olhar qual que é o menos pior. Depois eu vou olhar qual que é o menos pior. Vamos lá, galera. Se vier no giro grátis, eu gosto de ter muito. Se vier no giro grátis, eu gosto de ter muito. E lá vamos nós. Agora vai sair, né, Konami? Vai, manda logo. Demorou. Ficou escuro. Deu o Réveiés. Deu o Révestere. Camisa 10. Nove do Excel. Tá bom, mano. É uma carta diferente. Um jogador que dificilmente deve chegar a uma outra carta que eu e eu, né? Tá bom. Tá bom. Mas eu já queria ter tirado o Florian logo de cara. Tá bom. Tico Bento. Tá bom. Tá ruim, não. Vamos lá, vamos lá. Porra. Dá até vontade de nem girar, pelo amor de Deus, mano. Eu nem olhei as habilidades que ele pega. Controle de bola, finalização, força no chute, contato físico. Eu também espero. Como é que ele vai contar pra ativar o ímpeto dele, mano? Se alguém souber, comenta no chat aí. Porque é por seleção, né? Vai ficar o tempo todo. Talvez não vale nem a pena, pensando por esse lado de ativar o ímpeto, né? Talvez. Seja maluquice com doideira. E em busca. Se ficar o tempo todo ativado, beleza. Ó, azul é ele. Lobagre Celso. Lobagre Celso, mano. Ô, brilhou, hein? Brilhou, hein? Brilhou tudo, hein? Brilhou tudo, hein? Caralho, não vou tirar, velho. 300 moedas jogadas fora. Deveria ter guardado pro meu bisaca. Não vou tirar, mano. Oito pra um. Olha a chance de eu não tirar. E não tirei o Irametchuk. E não tirei o Arroles. Nem Arroles, Arroles, Arroles eu tirei. Queria Arroles, eu não tirei nem Arroles. Dois caras que provavelmente eu vou mandar embora, pô. Escureceu. Escureceu. Não teve brilhinho. Tá bom. Pra dizer que não foi ruim, pelo menos saiu um com ímpeto, né? Pra dizer, ataque com o Chebichempo. É. Também eu nem queria mesmo. Pelo menos esse maluco fazer ataque com o Chebichempo da minha seleção da Ucrânia agora, pô. Chebichempo e o Irametchuk agora no ataque. Caramba. É, porra. E o arrependimento que bate agora? E o arrependimento que bate agora, mano? Aí, ó. Aí, ó. Tchêva, Irametchuk ataque, Lunin no gol, Doberbit no banco. Tchêva, Irametchuk na latera. Tchêva, Irametchuk na latera. Tchêva, Malin noves que na meiuca. Irametchuk na meiuca. Tô deixando a gente sonhar. Ó, mano, é isso aí, galera. Vocês têm mais sorte do que eu? Comenta aí embaixo aí, então, mano. Porra, agora eu fiquei desanimado. Trezentas moedas, eu ia tirar o... Só de raiva também vou dar um girinho aqui agora também. Vou tirar pelo menos pra ela se lascar agora. Tirar aqui o... Não sei se eu tiro o Roberto Carlos. Não sei se eu tiro o Nakamura ali. Não sei se eu tiro o Tomi Aço aqui. Só de raiva também vou tirar o Tomi Aço. Chupa também. Gastar cem moedinha também pra ela ganhar de ser trouxa. Toma aí, ó. Tomi Aço. O jubileu tá estranho hoje. Eu tenho medo. Valeu, galera. Tem mais vídeo logo à tarde aí. Se inscreva no canal, ativa o seu sino. Dá uma orala no TikTok também pra fortalecer. Beleza? É nóis. Valeu. Fui. Tchau.